A missa foi na paróquia São Pedro Apóstolo, contou com a presença de vários ministros da Eucaristia. Um dia de retiro para os ministros atuantes nas comunidades da Diocese. Uma preparação para o grupo, para o tempo da Páscoa. Uma formação. No encontro também foram abordados temas da campanha da fraternidade. Um reforço espiritual neste tempo quaresmal. A formação não termina. Eles já se formaram há alguns anos. E é sempre bom ter temas que a gente possa relembrar, viver, avivar o espírito com a palavra do pastor. Nada melhor do que o próprio pastor do rebanho, Dom Edgar, estar com aqueles que servem as nossas comunidades, como ministros da Eucaristia, para dar uma força, para dar um alento, talvez, no cansaço deste tempo que nós vivemos também da pandemia. Nada melhor do que ele próprio vir pessoalmente e trabalhar isso com eles. O bispo de Ocesano, Dom Edgar Hértil, disse que o tempo quaresmal é o tempo propício para o retiro e reflexão. É um encontro através de alguns textos bíblicos, para que os ministros possam lê-los, meditá-los. Mas são textos do Evangelho. Então, a minha proposta é que haja um encontro com ele, com a pessoa de Jesus Cristo, com a sua proposta, para dizer assim, eu sou ministro da Eucaristia, mas não é por mim mesmo. Eu sou ministro, eu auxilio na distribuição da Eucaristia, na visita aos doentes, na proclamação da palavra, nos serviços da igreja. Mas a razão de tudo isso é Jesus Cristo. Então, conhecê-lo, amá-lo, ouvi-lo. Há décadas, a diocese tem cursos permanentes para a formação de novos ministros e formação continuada para os já atuantes. Dada a importância que eles têm, e a vocação deles, como a minha vocação, a nossa vocação, ela é batismal. Nós recebemos no batismo a vocação de servidores de Jesus Cristo. Então, os ministros, assim como os catequistas, eles são servidores do Evangelho, servidores da boa nova. Então, graças a Deus, a nossa diocese conta com um número, acho que passa, de quatro mil pessoas, homens e mulheres, que são ministros. Então, é de grande importância a nossa igreja, o serviço, e acima de tudo, o testemunho de vida cristã, católica, que eles podem dar e testemunhar nos lugares onde eles atuam.